MÚSICA 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 Olá pessoal, meu nome é Luiz Lelson. Como é que está aí lá? Somos do Colégio Agricultura Vidal de Negreiros da Universidade Federal da Paraíba. Iremos hoje apresentar o nosso galpão do setor de cunicultura e também nitificar algumas partes. Então pessoal, esse é o nosso setor de cunicultura onde a orientação dele é de leste a oeste para que fique menos iluminação dentro das instalações provocadas pelo sol. Pois nas aulas mais quentes do dia que a sombra incide dentro dessas instalações causando uma temperatura mais confortável para os animais. Então pessoal, como vocês puderam observar, o nosso setor de cunicultura tem um sistema intensivo onde o coelho passa desde sua fase do nascimento, a fase inicial dele, até a uma designação abate ou levar, vender para outras pessoas para fazer pet que eles ficam presos dentro de gaiola. Pessoal, o tipo de comedores e bebedores desse setor são tipo barro. Eles não são muito recomendados, mas por que utilizamos eles? Por ser mais economicamente viável e para reutilização que pode ser reutilizado mais liso. Bom gente, vou mostrar para vocês como é que se identifica a raça de um coelho. Essa raça aqui é a raça califórnio. Ela tem a finalidade para carne e pet. As características dele são a coloração branca e as suas extremidades escuras ou cindas, como no pulsinho, a orelha, suas patas e a calva. Essa raça aqui é a raça lionhead. Esse coelho é de coloração vermelha. Ele tem a finalidade pet, que é para ser criado como animais de estimação. E aqui é o coelho da raça fuzilope, que também é a finalidade pet, que também é outro animal de estimação. E suas características são as orelhas caídas e de coloração preta, podendo variar as colorações. Esse coelho aqui é da raça azul de Viena, que tem a coloração azul acinzentada. Ele tem a finalidade para pele. A próxima raça é a raça holandês. Aqui na cunicultura tem três tipos de holandês. O branco com cinza, o branco com amarronzado e o branco com preto. Esse daqui é o branco com cinza. Aqui temos o branco com marronzado e o branco com preto. Pode dar um gol, né? Aqui temos o coelho da raça Nova Zelândia, que suas colorações são branco, vermelho e preto. Ela é a raça que mais se criam em todo o mundo. Ele é de coloração branca e com os olhos vermelhos. E aqui temos o Nova Zelândia vermelho. Características são a pele avermelhada e os olhos negros. No fim, terminamos o nosso vídeo sobre a apresentação do galpão e a identificação das raças de coelho. Obrigada pela atenção e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!